Em tempo de Páscoa, vamos aprender a fazer os tradicionais ovos de açúcar com a professora e agricultora do município de Ernestina, Janiele Eberts-Miller. Olá, me chamo Janiele Tione Eberts-Miller, sou professora e agricultora. Moro no interior do município de Ernestina. Faço ovos de açúcar. Esses eu aprendi com a minha tia. Devido à demanda que ela não tinha para a venda, eu aprendi a fazer também. Para fazer os ovos de açúcar, nós usamos claras de ovos, açúcar refinado, açúcar de maunilha, limão e corante para decorar o ovo. O ovo fica assim, finalizado. Além dos nossos ingredientes, nós vamos usar uma forma, um bico número 32, uma peneira com os buraquinhos bem pequenos, um fuê, uma espátula e um saco de confeitar. Para nós começar a fazer a nossa receita, nós vamos pegar as duas caras de ovos e colocar na bacia. Após, com o fuê, vamos bater. Esse é o ponto das claras em neve. Após, duas colheres de açúcar de baunilha, peneiradas também. Duas colheres de suco de limão, coado também. Agora, mexer levemente. E após, ir colocando o açúcar refinado, peneirado já. E assim, vamos mexer até dar o ponto da massa e adicionando o açúcar. Após, adicionar 24 colheres de açúcar. Bem cheias, atingimos ao ponto da massa bem firme. Para fazer o teste, se ela está no ponto certo, é só colocar o dedo e ver que não está mais grudando. Essa medida do açúcar pode variar dependendo do tamanho das claras. Após a massa pronta, agora vamos para a parte de confeitar. Vamos pegar o saco de confeitar e dobrar em cima. Após, colocar a massa aqui dentro do saco de confeitar. Após, apertar para a massa descer até a ponta. Agora é a hora de começar a fazer as pitangas na forma untada com manteiga. Agora, vamos fazer as pitangas. Após a primeira camada, é só pegar e fazer o contorno ao redor de todo ele até fechar em cima. O bico pitanga é utilizado para ele ficar com a espessura bem grossinha da pitanguinha, para assim ficar mais forte depois que secar. Após preencher toda a forma com as pitanguinhas, é só deixar ele 24 horas secando com a luminosidade e do sol, protegido dos insetos, com uma tela. Aqui temos um pronto, já seco. Ele está bem sequinho. Para nós finalizarmos o ovo, agora vamos para a massa colorida. Para a massa voltar ao ponto mais firme novamente, vamos adicionar mais uma colher de açúcar. O corante a ser utilizado deve ser o corante líquido e ele deve ser adicionado conforme a cor desejada. Após atingir a cor desejada, vamos pegar outro saco de confeitar e adicionar a massa dentro. Aqui nós temos algumas pitanguinhas prontas, que foram feitas e já estão secas, que vão ser utilizadas para enfeitar dentro do ovo, para ter uma surpresa para as crianças. Após colocar as pitanguinhas dentro, vamos pegar a massa com o bico pitanga e vamos colar o ovo já seco. É só colocar a massa mesmo, ao redor do ovo. E após, vamos pegar a outra metade e colar em cima. Após fazer a colagem das duas partes, vamos pegar e decorar. Após ele estar todo enfeitado ao redor, vamos pegar e fazer algumas pitanguinhas em cima para enfeitá-lo. E assim, finalizamos o nosso ovo de açúcar. Após, é só colocar para secar. Com o restante da massa que sobrou, vamos fazer as pitanguinhas para enfeitar o ovo. Para finalizar, podemos usar papel celofane ou embalagem para ovos. É importante fechar bem para ele não pegar umidade e também fazer em dias com pouca umidade. Este é o ovo de açúcar, uma ótima opção para quem tem intolerância à lactose e ao glúten. Espero que o ovo de açúcar traga muitas alegrias para a sua família, assim como trouxe para a minha também.